Estou aqui com a Maria Inês Fernandes, que foi professora das minhas três filhas. Se as minhas filhas são o que é hoje, sabe, falar bem, a Aline, falar no microfone, falar em público, graças também a ela, lógico, a educação que o Nain deu e eu também, né, modéstia a par. Mas tudo é um conjunto. A educação das minhas filhas, graças a Maria Inês, a Marta, que não está mais aqui porque ela tem um restaurante mais ao lado, né, Marta? E a Alzira, as duas são diretoras, com todo orgulho. Agora, Maria Inês, eu lembro que você dava aula até de admissão de sábado e não comprava um centavo da gente, dava com prazer, com amor. E a Marta também. E isso é ganhar um presente de Deus, ter essas pessoas e todos os professores que sejam assim, diretores, todos os professores, diretores, muito, muito obrigada de vocês assistirem. Os alunos nossos, alunos maravilhosos, alunos que não entraram na USP porque não querem, preferem ficar em Guarulhos, dar crédito para Guarulhos, para a nossa cidade, que cresce a cada milímetro de segundo. É só saber governar, que o nosso país tem tudo, tem terra boa. Falando sobre isso, eu queria falar sobre o verde, sobre a ecologia, vamos preservar chuva no lugar certo. Gente, é muito gostoso ver o barulho da natureza, é muito deslumbrante contemplar o sol, a lua, as estrelas. Então vamos usar os balões, os balões só para decoração, os balões pendurados na festa junina como bandeirinha, não é isso mesmo? Isso mesmo, Vanil. Eu agradeço as suas palavras e quero que vocês continuem confiando no Colégio Nainha Madi. É uma escola de ponta em Guarulhos, podem ter certeza. Nós fazemos um trabalho pedagógico maravilhoso, mas além disso, muito humanizado. Cada aluno é visto como um aluno, como um indivíduo, com um nome. Sim, podem ter certeza que eles são muito amados no Colégio Nainha Madi. Um beijo. Vou falar mais um pouquinho, Marinei. É um orgulho, é um prazer estar aqui. Muitos amigos meus, filhos e amigos, netos, quando entram aqui não querem sair mais. Entram, querem dormir aqui. Falar, ai, que gostoso dormir aqui. Tem acantonamento, tem a caminha de descanso para os pequenos. Tem aula de violino, aula de violão, aula de teatro, tudo incluído na mensalidade. Não paga um centavo a mais. Venha conhecer, porque nós fazemos quase milagre o preço que é a qualidade. Venha, venha, venha. Venha você que está me ouvindo. Você que, sabe, está descontente ou está chegando de outro lugar. Venha para o Colégio Nainha Madi, fica na Avenida Esperança, 191 Guarulhos, a Avenida Esperança.